A Comissão de Planejamento Urbano e Obras da Câmara do Recife, presidida pelo vereador Zé Neto, com participação de Alcides Cardoso e Wilton Brito, se reuniu para fazer a distribuição de projetos e apresentar o parecer de aprovação ao Projeto de Lei do Executivo nº 47 de 2021, que institui o Recentro, Plano de Incentivos Fiscais para Atividades Econômicas, Moradias para Fins de Interesse Social, Construções ou Intervenções em Imóveis situados no sítio histórico dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José. A proposição sobre análise enuncia diversas medidas legais e administrativas criadas para incentivar atividades econômicas por meio de determinados benefícios fiscais. Além disso, o texto tensiona multiplicar os espaços reservados a moradias para fins de interesses sociais, bem como determina uma série de providências a serem tomadas em benefícios de imóveis de zona especial do patrimônio histórico e cultural. Diante de tudo que foi exposto, o vereador relator vota pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo nº 47 de 2021, bem como a rejeição de todas as emendas já analisadas. Este é o nosso parecer. Deixo aqui registrado o nosso próximo encontro, no dia 9 de dezembro, às 9 horas, para a nossa 15ª reunião ordinária, para que a gente faça a leitura dos relatórios desses projetos de lei. Quero aqui agradecer a todos que nos assistem pela TV Câmara e declaro encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto